Não, 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 DJ, o Zack, ele, ele que tá barulhando Se eu tranca meu coração, cê pode entrar pela buceta Agora eu sou nem feita, eu pule que a noite inteira Agora eu sou nem feita, eu pule que a noite inteira Agora eu sou nem feita, eu pule que a noite inteira Se eu tranca meu coração, cê pode entrar pela buceta Se eu tranca meu coração, cê pode entrar pela buceta Se eu tranca meu coração, cê pode entrar pela buceta Se eu tranca meu coração, cê pode entrar pela buceta Se eu tranca meu coração, cê pode entrar pela buceta Se eu tranca meu coração, cê pode entrar pela buceta Agora eu sou nem feita, eu pule que a noite inteira Agora eu sou nem feita, eu pule que a noite inteira Agora eu sou nem feita, eu pule que a noite inteira Agora eu sou nem feita, eu pule que a noite inteira Agora eu sou nem feita, eu pule que a noite inteira Se eu tranca meu coração, cê pode entrar pela buceta Se eu tranca meu coração, cê pode entrar pela buceta Se eu tranca meu coração, cê pode entrar pela buceta Cê pode entrar pela buceta O que ele pensa? O que ele pensa? O que ele pensa? Ele que tá barulhando O que ele pensa? Não, 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 não